Um espetáculo inspirado no universo da primeira infância. É o espetáculo Cuco, montagem da Companhia Caixa do Elefante, que retorna em nova temporada no Teatro São Pedro. E a montagem, ela é direcionada a bebês e crianças entre 0 e 3 anos. Eu estou aqui com a Ana Luísa Bergman, ela que é atriz do espetáculo, e também com a Viviane Chames, produtora da montagem. O espetáculo tem também a direção do Mário de Balente, não é isso? Sim, é isso. Ana, você, que já está trabalhando com os bebês no palco como atriz, como é que é essa experiência? Como que vocês colocam, então, essa relação entre o teatro e crianças tão pequenas? A ideia inicial, ela vem exatamente do fato de que não existe teatro até então. Existe na Europa, em São Paulo já tem um festival, mas aqui a gente ainda não tinha experimentado esse formato de teatro para bebês. Então, por que a compreensão, na verdade, começa do fato de que você leva um bebê pequeno para o teatro infantil, por exemplo, e ele chora, ele fica em pânico, ele fica desconfortável normalmente, porque aquele ambiente não é adequado para ele. Ele é escuro, os atores fazem personagens da bruxa, tem um som alto. Então, o Cuco, ele inicia pensando para esse público em criar um espaço confortável e acolhedor para que esse público se sinta acolhido para a sua primeira descoberta de arte, né? Eu acho que isso é... Viviane, e você já fizeram algumas temporadas desse espetáculo, é isso? Sim, nós tivemos em algumas escolas, a gente teve também na Casa de Cultura Mário Quintana, e agora a gente está no espaço do Teatro São Pedro, onde a gente vai ocupar nessa primeira semana o próprio palco. Os pais, os bebês, os acompanhantes dos bebês vão estar com a gente nesse palco, muito próximo das atrizes. Então, tem uma grande troca, os olhares se encontram, os bebês, às vezes os pais seguram por alguns momentos, porque no segundo momento os bebês são convidados a entrar no espaço da atuação, e esses se tornam os protagonistas, exploram junto. Então, já é uma configuração totalmente diferente, e ainda temos outras coisas que vão acontecer no espaço do Teatro São Pedro, que é o próprio foyer estar preparado para receber os pais com os bebês. Bom, falando nisso, tem uma linguagem especial, vocês contam histórias, vocês fazem brincadeiras, o que é? A gente não conta histórias, é exatamente o oposto disso, a gente trabalha com a ideia de descoberta, e principalmente com essa ideia do cuco, que é a primeira experiência de brincadeira na infância. É muito comum os pais e os adultos brincarem de esconder e aparecer com o cuco, e sempre funciona. Então, ele parte dessa ideia, assim, de movimento, descoberta, descoberta das cores, descoberta dos movimentos, não tem uma historinha. A gente até está assistindo algumas imagens da montagem lá na Casa de Cultura Amare Quintana, né? Esse é o primeiro momento do espetáculo, né? É o momento em que vocês estão apresentando algumas propostas, né? E que os bebês estão ali, né? Assistindo junto com seus pais. E agora você fez ali um gesto de silêncio, e já é um gesto que meio que os bebês já compreendem também, né? É isso, eles acabam... Na verdade, o Mário sempre fala que os bebês um pouco menores, eles vão se identificando com os movimentos e eles começam a reproduzir o que está ali. E os maiores, eles já interagem um pouco entendendo a história que não tem, mas, por exemplo, ah, escondeu, apareceu, sumiu, eles vão narrando os acontecimentos durante. Então, conforme a idade, muda também a reação do que está sendo visto ali. E também tem a questão da iluminação. Você estava falando lá do medo de escuro, num espetáculo tradicional para crianças, né? Do som mais alto. Como é que vocês trabalham, Viviane, nesse caso? É, o Fabrício, nosso iluminador, Fabrício Simões, ele cria uma luz que traz a luz, para a gente não ter o escuro, como tu mesmo disse. E a outra questão é que a gente trabalha com as janelas abertas, no Teatro São Pedro, aí na Casa de Cultura, como a gente pode ver, as janelas abertas, para que realmente seja um ambiente de conforto, de que facilite esse tempo da exploração lúdico que a gente está explorando com os bebês. Tem essa coisa também do aconchego, né? Ali você está, a atriz está trabalhando com um acolchoado, um edredom, que traz uma referência muito grande também para as crianças, porque também acredito que tem que trabalhar com signos que sejam referência do universo. É, a ideia é que o ambiente seja acolhedor, então são as referências deles, né, iniciais, essa coisa do, esse conforto, esse aconchego. Então, eles se sentindo confortáveis ali, eles estão, se sentem livres para essa exploração, esse momento em que eles estão tendo essa primeira experiência, e no momento de entrar e participar juntos, se tornarem os protagonistas do espetáculo. E o que acontece em segundo momento quando há uma interação com os bebês e as crianças? Isso é bem interessante de observar, por isso mesmo eu convido pessoas que não têm seus próprios bebês a assistirem, porque é emocionante, é super interessante quando as atrizes estão explorando ações com certos objetos, e no momento que os bebês têm a oportunidade de entrar e o espaço é liberado para eles poderem participar, eles fazem as próprias explorações, eles trabalham, eles exploram da mesma maneira que elas exploram e... E inventam outras também. E inventam outras, é. Geniais, que ensinam a gente, na verdade, é ótimo. E eles vêm mostrar, muitos vêm mostrar também, o que descobriram. Que legal. Ana, Viviane, obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigada. Lembrando, então, que o espetáculo Cuco, a linguagem dos bebês no teatro, pode ser visto sábados e domingos, sempre às 3 e 5 da tarde, no Teatro São Pedro, a temporada vai até quanto? Até 30 de março. Obrigadão. Ah, e essa temporada, ela comemora, então, o aniversário de reabertura do Teatro São Pedro, que está fazendo, deixa eu ver, foi em 84, 94, 30 anos? 30 anos, 30 anos do Teatro São Pedro. Valeu. Alcione, Diogo Nogueira, Martim da Vila e Roberta Sá se reúnem em Porto Alegre para o show gratuito que acontece neste domingo no Amfiteatro Porto Sol. E o João Vicente Ribas acompanhou agora pela manhã a entrevista coletiva com os artistas. Porto Alegre é a primeira cidade a receber um grande show de samba que vai percorrer o país, passar por seis capitais brasileiras. Roberta Sá, Martim da Vila, Diogo Nogueira e Alcione juntos vão subir no palco do Amfiteatro Porto Sol no domingo. Roberta, como está sendo esse encontro com grandes ídolos, Alcione e Martim da Vila juntos no palco? Olha, eu acho que deu para perceber aqui na coletiva que o clima é bem descontraído, a gente realmente virou uma família em muito pouco tempo, já fui para a Mangueira com Alcione, já... é uma delícia. Eles são realmente pessoas maravilhosas. É muito bom conhecer um ídolo e descobrir que eles, além de grandes artistas e grandes profissionais, são pessoas maravilhosas e que eles merecem todo esse sucesso que eles conquistaram ao longo de tantos anos de carreira, né? Essa permanência do sucesso que é uma coisa muito rara, né? Então, eu estou aprendendo muito com eles, com o Diogo também, que é um menino de ouro, assim, faz parte... o Martinho e o Diogo têm essa coisa da dinastia do samba, né? Famílias criadas no samba. E isso, para mim, né? Eu não vim do samba, então isso para mim é muito... é mágico, né? Como uma pessoa cresce dentro do samba e que o samba acompanhou a criação dessas pessoas, sabe? Isso é muito legal. E o repertório homenageia grandes nomes do gênero? Homenageia grandes nomes do gênero, claro que faltam um monte de compositor, assim, não tem como, eu acho que dava para fazer Nívia Viva o samba 1, 2, 3 e 4, sabia? De verdade, assim, porque, obviamente, a gente sente falta de algumas coisas porque não dá para fazer quatro horas de show, ninguém aguenta ouvir, né? A gente até aguenta fazer, mas ninguém aguenta ficar ouvindo quatro horas de show direto, assim, então, a gente teve que fazer alguns cortes, deu uma dó, mas acho que está traçado um panorama bem bacana, desde Noel Rosa, até compositores mais contemporâneos, como Arlindo Cruz, então tem um pouquinho de tudo. Legal, obrigado pela entrevista. Então, Nívia Viva o Samba no domingo, Amfiteatro Por do Sol, aqui em Porto Alegre, a partir das 4h30 da tarde. Se acaso você chegasse no meu chantão e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? É, um show imperdível neste domingo. Bem, a Estação Cultura fica por aqui, a gente se vê na próxima semana, bom final de semana, divirta-se e até a próxima edição e a gente encerra com um pouco mais de Diogo Nogueira.